Imagine você, no meio de um apocalipse zumbi. O que você faria? Para onde iria correr? Bem, enquanto isso não acontece, vamos dar uma olhada nos melhores jogos de zumbis para o Xbox 360. Caso você tenha medo de zumbis, recomendo que não assista. Mas caso você seja um amante de jogos de zumbis, e goste de sair por aí atrás dessas criaturas, ou então se está assistindo só por curiosidade, recomendo que assista até o final, para não perder nenhum momento. Então sem perder tempo, vamos lá. É quase impossível não pensar em The Walking Dead, quando o assunto são zumbis. Temos três jogos dessa série, entre eles estão The Walking Dead T-Game 1 e The Walking Dead T-Game 2. Nos dois jogos você terá que sobreviver em um mundo cheio de zumbis, com muita ação, aventura, e um pouco de terror. São grandes aventuras, vale a pena conferir. Além desses dois, outro game muito bom da série é The Walking Dead Survivor Instinct. O jogo conta com uma grande quantidade de armas, e é claro, de zumbis. Não pense em parar para descansar um minuto sequer, com zumbis vindo de tudo quanto helado. Foi um jogo que recebeu várias críticas, mas para os amantes de jogos de zumbis, é um jogo e tanto. Outra franquia que faz muito sucesso com seus jogos de zumbis, é a Left 4 Dead. Esse é Left 4 Dead, um jogo muito frenético, onde você terá que sair destruindo e matando tudo que vem pela frente. Grandes quantidades de zumbis fazem com que os quatro amigos deem tudo de si, no modo campanha, e também no multiplayer. E devido ao grande sucesso do primeiro jogo, foi lançado Left 4 Dead 2. Tudo que tinha de bom no primeiro jogo foi mantido, e algumas melhorias foram adicionadas ao game. Zumbis para todo lado, até correndo um pouco fora do normal, mas nada que tire o mérito deste grande jogo. Vale a pena conferir. O próximo jogo da nossa lista é State of Decay. State of Decay é com certeza um dos melhores jogos de apocalipse zumbis já criados até hoje. O game conta com um mundo aberto bem interessante, que se passa em uma zona rural. O jogador tem que coletar recursos, recrutar sobreviventes, e lidar bem com os cadáveres esfomeados que vagam pela região. Sem falar que você também pode se equipar com diversos tipos de armas, e também pode pegar veículos no meio do caminho. State of Decay já tinha um lugar garantido na lista antes mesmo de ser lançado. Se você é bom em matemática, quero ver resolver essa questão. Quantos zumbis existem em Dead Rising 2? Pois é, eu também não sei, mas tem muitos. Se você é daqueles que gostam de sair por aí destruindo tudo que vem pela frente, Dead Rising 2 é um jogo perfeito para você. Personalize armas, selecione a roupa que mais combina com você, e claro, mate o máximo de mortos-vivos que você conseguir. Dead Rising 2 é outro game que não poderia faltar na nossa lista. Dead Rising 2 é um jogo em primeira pessoa, onde você poderá andar livremente pela ilha que sofreu um apocalipse zumbi. Colete armas como facas, remos, facões, armas de fogo, entre outras e saia investigando cautelosamente cada pedaço da ilha. Dead Island fez um grande sucesso que até recebeu uma expansão, que é a Dead Island Reptide. Que alguns dizem que é um jogo completo, outros dizem que é apenas uma DLC, mas numa coisa eles concordam. É um grande jogo. Vale a pena jogar. Se não for a mais conhecida, Resident Evil é com certeza um dos marcos, quando falamos em jogos de zumbis. Começamos com Resident Evil 4, onde os ganados agem como zumbis, e fazem de tudo para conseguir a sua cabeça. Além de Resident Evil 4, temos Resident Evil 5, onde estão presentes os Magenis, ou Magenis. Eles também não são necessariamente zumbis, mas agem como os cadáveres ambulantes, então também estão presentes na lista. Temos também, Resident Evil 6. Em Resident Evil 6, os zumbis também estão presentes, e uns até atiram com armas de fogo. E também temos Resident Evil 5, Operation Echo City. Eu fico aqui pensando, será que nos próximos Resident Evil, os inimigos serão zumbis? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto isso, vamos para o próximo game da lista. Eu apresento a vocês, Lollipop e Shensei. Não se engane com esse rostinho lindo. Essa é de Ullich, uma líder de torcida que tira a noite para decepar a cabeça de zumbis com uma serra elétrica. É um jogo muito bom, não só pela garota, mas pelo contexto ao todo. Mas não é à toa que você ganha uma conquista se conseguir olhar por debaixo das saias dessa querida e adorável moça. Mas vale a pena jogar. Esse é T.E.V.O.I.T.E.M. T.E.V.O.I.T.E.M. Na verdade não é um jogo de zumbis, mas de vez em quando você encontra alguns pelo caminho. E como é do mesmo criador de Resident Evil, achei interessante colocá-lo na lista. Até porque é um bom jogo. Plants vs Zombies Garden Warfare é outro jogo de zumbis que não poderia faltar na nossa lista. Agora com mapas totalmente em 3 dimensões, Plants vs Zombies Garden Warfare, traz ao jogador o famoso duelo de plantas contra zumbis. Escolha os personagens que melhores se adaptam a cada mapa, e entre no meio de duelos frenéticos, tanto no single player, quanto no multiplayer. É um jogo muito divertido, vale a pena conferir. E com visual cartão, esse é Escape Dead. Dead Island, Escape Dead Island é um jogo que se passa em uma ilha, muito parecido com Dead Island mostrado no início do vídeo, mas com cenários totalmente carbo. Nele você pode coletar armas para se defender dos mortos vivos, e terá que fazer missões muito divertidas. Vale a pena jogar. Jogos de zumbis estão atraindo cada vez mais pessoas. E pensando nisso, alguns jogos receberam DLCs, ou expansões, com os famosos mortos vivos. Como é o caso do Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 2 tem um modo com zumbis que recebeu vários elogios. Você terá que tentar sobreviver ao apocalipse sozinho, ou com os amigos, jogando no modo cooperativo. Vale muito a pena jogar. Temos também a DLC 1 Dead Nightmare, de Red Dead Redemption. A DLC com os mortos vivos caiu muito bem no mundo aberto de Red Dead, que já era um excelente jogo, e depois que recebeu o modo zumbis, ficou ainda melhor. Você não sabe o que está perdendo. E o mais novo Call of Duty também trouxe um modo com os famosos cadáveres ambulantes. Em Call of Duty Advanced Warfare, você também tem disponível o modo zumbis, onde você terá que sobreviver o maior tempo possível no meio de um apocalipse. E aproveitando que estamos falando de DLCs e expansões, rumores apontam que teremos uma atualização com o modo zumbis em GTA V. Nada foi confirmado ainda, mas seria muito bom pra quem gosta de detonar alguns mortos vivos. Mas são apenas rumores. E talvez isso nem venha a acontecer. O que podemos fazer é jogar com alguns mobs criados por fãs da série, como mostrado no vídeo. Infelizmente a nossa lista chegou ao fim. É claro que faltaram alguns jogos. E se você souber de outros games com os temidos e adorados mortos vivos, não esqueça de deixar nos comentários. Enquanto um apocalipse zumbi não acontece, ficamos apenas nos videogames. Se gostou não esqueça de deixar seu like, porque vai ajudar muito. E também não se esqueça de se inscrever no canal, com vídeos semanais. Acho que é isso então galera. Até o próximo Apocalipse Zumbi.